O freio da rua Aí eu me arrumbei, hein, gente, ó Rapaz, que negócio é esse, ó Rapaz, eu vim aqui, ó Rapaz, me lasquei aí, ó Ó, rapaz Rapaz, o que que é isso? Olha o que fizeram comigo aí, ó Rapaz, olha aí, ó Mas, rapaz, o que que é isso, viu? Olha Olha aí, ó Rapaz, ó, ó Eee Olha aí, ó Eita porra Cadu filho da botina, viu? Olha o que fizeram comigo aí, ó Rapaz, ó, ó Rapaz, ó Ó Eu vim pra filmar e acabei me lascando, viu? Eu vim pra filmar Eu vim só pra filmar e acabei me lascando, viu? Ó, ó Eu vim pra filmar E acabei me lascando, viu? Olha aí, ó Rapaz Dessa vez Eu me lasquei literalmente, viu? Rapaz, comi, foi coisa aí, ó Eita porra, viu?